Amigos do portal JC 24 horas, bom dia! As primeiras horas da manhã do dia 6 de agosto Agora não errei não, tem vezes que eu estou chamando a ajuda, né? Olha, na cidade de Guadalupe foi encontrado por volta das 4 horas da tarde o corpo do senhor Domingos Vieira de Carvalho, 51 anos de idade o corpo estava no bairro Cruzeta, em um campo de futebol ao lado da sua motocicleta segundo a informação que a gente recebeu a motocicleta ainda estava ligada o corpo do seu Domingos, ele estava vestido apenas com a camisa ele estava a parte inferior totalmente despedida sem calção, sem calça, sem cueca, sem nada e com marcas de disparo de arma de fogo pelo corpo e também o pescoço degolado o corpo estava até agora há pouco no hospital Jornal de Velho Nunes o exame pericial foi feito pelo médico Pedro Aten que não concedeu a entrevista porque ele está muito cedo para falar até porque, prudente como ele é ele só fala dos autos e está mais do que correto mas nós conversamos com o delegado de Guadalupe por telefone e ele diz que o caso vai ser investigado falou que pelo que pode constatar até o momento o senhor Domingos não era muito fã de futebol mas foi encontrado no campo de futebol o que leva a crer que ele possa ter sido induzido a ir para esse local o chamado cheiro do queijo ele andava nessa moto a polícia está investigando ele não tem proção definida segundo a esposa dele, a dona Marlúcia ele vive de um aluguel de casa que tem na cidade de São Luís do Maranhão ele era maranhense na cidade de Curitiba as casas dele em São Luís ele estava vivendo desse aluguel enquanto dona Marlúcia apenas dono de casa e às vezes fazendo diárias como doméstica a dona Marlúcia tem um pouco mais de ano de convivência com o senhor Domingos e também não adiantou muita coisa em relação a morte dele nós vamos, nas primeiras horas da manhã fazer o contato mais apurado com o delegado de Guadalupe para ver se tem mais alguma informação nesse momento o corpo segue em direção àquela cidade para ser sepultado depois de ter sido periciado pelo médico Pedro Arden então vamos aguardar mais informações e só para a gente concluir lembrando que matérias nesse horário você tem que estar no local seguro não é isso minha amiga Luana? por isso que nós estamos aqui na Farmadut que além do contendimento tem é um local seguro para você e funciona 24 horas por dia igual o portal, né? estamos aqui no portal 24 horas está tranquilo e estamos de portas abertas para receber o nosso cliente amigo com remédios éticos controlados similares e genéricos com preço bom materiais de higiene suplementos para quem malha como BCAA, creatina, cafeína e vários outros mas simplesmente completa a farmácia né? completa, farmácia completa estamos abertas 24 horas para atender o público igual o portal AJC maravilha então então rapaz eu gosto de quem trabalha e quem trabalha sem parar com o meu caso de vocês parabéns pelo sucesso aqui da empresa tá bom meu amigo? e obrigado e estamos juntos maravilha um abração para nosso amigo Maninho isso o empreendedor Maninho acaba de coragem porque você olha só você no comércio que as pessoas já reclamam da crise o cara abriu um empreendimento que funciona 24 horas é raça Maninho velho é raçudo tá bom? vamos encerrar por aqui um abração para quem rapaz estava vendo a gente aqui Luana, Luenha, Raquel um abração boa noite que horror realmente rapaz lamentável Anete Froze boa noite menina Bruno Melchizedek muito triste isso que aconteceu realmente profundamente lamentável a polícia vai dar a resposta e assim que a polícia tiver essa resposta nós vamos estar divulgando aqui ok? vou iniciar por aqui PortalJTC 24 horas com você